Olá, tudo bem? O Veloscai emitiu um filme que estreou em 2022 o escândalo de Rai Irecard. O escândalo da Irecard. A empresa de pagamento Irecard surpreendeu o mundo financeiro com o sucesso vertiginoso até uma equipe de jornalistas determinados expor a grande faute. Os Cândalos da Irecard no Suspense documentário estreou em 2022. Até a próxima, esse aqui é um canal de filmes e séries. Tchau!